E me farão santuário, e eu habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. A doutrina do santuário tem sido um ensinamento que tem trazido singularidade para o adventismo do sétimo dia. Uma doutrina do sábado e outras mais, que são comuns no meio adventista, são observadas por outras pessoas, por pessoas de outras denominações. No entanto, a doutrina do santuário, da maneira como a conhecemos, é estudada, ensinada e defendida somente pelos adventistas do sétimo dia. Tornando assim, esta doutrina, um dos nossos ícones. E é por isso que, todos os assuntos que formos estudar, devemos estudá-los à luz da cruz do Calvário, que foi cravada no santuário terrestre e depois no santuário celestial. Nós vamos dar início à nossa série, um seminário de Apocalipse, na verdade. O objetivo é estudá-lo verso a verso, vai ser uma longa jornada. E eu gostaria de convidá-los a fazer esse estudo juntamente comigo, tendo como fundo e tendo como base a doutrina do santuário. É por isso que neste primeiro tema, na nossa primeira aula, nós vamos tentar identificar o santuário em diferentes lugares no Apocalipse e perceber como Deus levantou as profecias do Apocalipse de dentro dos compartimentos do santuário terrestre e celestial. Gostaria que você me acompanhasse nesta grande jornada. E que Deus nos abençoe. Evangelismo, na página 222, diz O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento em 1844. Revelou um conjunto completo de verdades, ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer à luz a posição e a obra do povo de Deus. E agora eu quero ler o parágrafo seguinte, que diz Esse texto é fabuloso por quê? Porque ele nos informa que nós devemos estudar Daniel e Apocalipse tendo como transfundo a doutrina do santuário. E é isso que nós vamos fazer. Abordar o livro do Apocalipse tendo como transfundo e plataforma a doutrina do santuário. Que torna o movimento adventista único, singular em sua natureza. Hoje o que nós vamos fazer é organizar o livro do Apocalipse e a maneira como nós vamos estar abordando cada capítulo deste livro. Veja bem, ao estudar qualquer livro da Bíblia, é importante que nós passamos uma divisão de todo o livro, separando o livro por assuntos. Por exemplo, se você olhar o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 22, nós vamos ver que João aqui registrou o assunto das sete igrejas. Do capítulo 4 até o capítulo 6, verso 17, nós vamos ver que ele sistematizou o assunto dos selos. Do capítulo 7 ao capítulo 11 até o último verso, ele vai falar sobre as sete trombetas. Então percebam bem que aqui a divisão ficou muito boa, com exceção dos selos que o sétimo está depois do capítulo 7. Mas é um detalhe, nós temos que tomar a separação pela quantidade maior de conteúdo. Então, desta maneira, nós podemos perceber que o livro de Apocalipse é dividido em duas seções principais. Capítulo 1 a 11, temos três blocos. E o capítulo 12 a 22, nós também vamos ter mais três blocos. Ok? Então a primeira seção, capítulo 1 a 11, temos as sete igrejas, temos sete selos e também temos as sete trombetas. Do capítulo 12 a 22, do capítulo 12 ao 14, nós temos o grande conflito entre Cristo e Satanás. Do capítulo 15 a 18, nós temos a queda de Babilônia espiritual. E do capítulo 19 a 22, nós temos a restauração de todas as coisas. Vejam bem, é necessário que seja feita essa divisão a fim de o nosso estudo ficar mais dinâmico, mais objetivo e mais assertivo. O livro do Apocalipse, como nós já estudamos no seminário passado, tem os mesmos elementos passivos à divisão. Lá em Daniel, nós temos os capítulos proféticos históricos e temos os capítulos históricos proféticos. Os capítulos proféticos históricos 2 e do 7 em diante, até 12, são capítulos proféticos. E temos os capítulos históricos proféticos, o capítulo 1, 3 a 6. São histórias que se cumpririam, com o teor profético também, é claro, mas que se cumpririam ao longo da história. Então, quando formos analisar Daniel, é necessário que se faça a separação. E a mesma coisa no Apocalipse. Então, separe o Apocalipse em seções principais e depois em subseções ou em blocos para você analisar. Ah, mas qualquer livro dá para fazer isso? Qualquer livro dá para fazer isso. Miquéias, capítulo 1 a 3, capítulo 4 a 6 e capítulo 7 e 8. São blocos que você pode ir estudando separadamente. Ezequiel, 1 a 3, 4 a 24, 25 a 32, 33 a 48. São blocos principais também. Chamada de Ezequiel, apostasias de Israel e juízos contra Israel, no caso ali, não Israel, o Reino do Norte, mas Judá. 25 a 32, profecia contra outras nações. E 33 a 48, a restauração de Israel e Judá, a restauração de todas as coisas ali no livro de Ezequiel. Isso é importante por quê? Porque aí você vai conseguir ser mais assertivo nas suas avaliações. Voltemos, então, ao livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse tem essas duas sessões principais. 1 a 11, 12 a 22. E essas duas sessões, cada uma pode ser dividida facilmente em três blocos de análise profética. Então, capítulo 1 a 3, igrejas, 4 a 7 selos, 8 a 11, as 7 trombetas. O nosso objetivo hoje é enxergar o santuário dentro desse panorama do Apocalipse. Para tanto, vamos avançar. Só rememorando, nós sabemos que o santuário tem dois compartimentos adicionado a um terceiro, que era o pátio. O local onde ocorriam os sacrifícios. No pátio existiam dois móveis, no santo, três móveis, e no santíssimo, o último compartimento, um móvel principal com outros elementos presentes ali, como o propiciatório, a arca com as tábuas, o maná, a vara de arão, etc. Então, voltem ao pátio. No pátio, a entrada da porta tinha o altar de sacrifícios. Neste altar, eram queimadas as ofertas. Após o altar de sacrifício, não devemos confundir o altar de sacrifício com o altar de incenso que está no santo, após o altar de sacrifícios, nós temos a pia, que fica logo próxima à porta do santo. A pia era utilizada para a limpeza do sacerdote que iria avançar para o santo. Então, ali ele deveria remover todas as partículas de pó, da mão, dos pés, do rosto. Ele deveria fazer uma higienização. Então, no pátio, altar de sacrifício, onde os sacrifícios eram queimados, e vale lembrar que o altar de sacrifício também representa a crucifixão de Cristo. A pia representa a ressurreição de Cristo porque nós fomos com ele justificados na sua morte, mas ressurgimos com ele na sua ressurreição. A experiência do batismo, ou o batismo literal, ou também o batismo do Espírito Santo que todos nós precisamos receber. Avançamos para o santo. No santo, ao sul, temos o candelabro com sete lâmpadas. Ao norte, nós vamos ter a mesa dos pães da proposição. E à frente da mesa, nós vamos ter o altar de incenso, onde eram queimados os incensos. E no céu representa a constante intercessão de Cristo em pró do pecador. E atrás do segundo véu, o local chamado Santismo, ou Santo dos Santos, nós temos, então, a Arca da Aliança. Então, esses são os mobiliários do santuário. Agora vamos avançar para o Apocalipse, tendo em mente esta recapitulação. Veja bem, é importante nós sabermos de maneira precisa os períodos do ministério de Jesus no santuário celestial a iniciar na Terra para delimitarmos o tempo profético no livro de Apocalipse. Então, vejam bem a escala. Acompanhem aqui o raciocínio. Jesus começa o seu ministério no ano 27. No ano 31, ele morre. Permanece 40 dias aqui na Terra, segundo Atos capítulo 1. Depois desses 40 dias, ele vai para o céu. E do ano 31 ao ano 1844, ele permanece no santo. Ele ministra no compartimento, onde nós vamos encontrar altar de incenso, o candelabro e a mesa. A partir de 22 de outubro de 1844, ele vai para o Santíssimo. Abre-se uma porta e fecha-se outra. Então, ele passa a ministrar agora diante da Arca da Aliança. Ok? Então, ano 31, morte de Jesus. 31 a 1844, Jesus no santo. Tenho em mente os três mobiliários. E de 1844 até o fechamento da Porta da Graça, nós vamos ter o ministério de Cristo no Santíssimo. Então, tenham em mente esta escala. Se possível, memorize-a. Ah, por que que no capítulo 4 não pode ser Jesus depois de 1844 no Santíssimo? Araceli de Mello diz que é e tantos outros. Bom, se eu entendo que o capítulo 4, versículo 5, diz que Jesus está diante do candelabro, naturalmente ele não pode estar no Santíssimo. Então, existe uma grande importância em nos aferrarmos aos mobiliários do santuário, a fim de que compreendamos onde estamos no livro do Apocalipse. Ok? Dito isso, vamos avançar. Analisemos primeiro o livro, o primeiro bloco, as sete igrejas. Ok? A minha proposta para vocês é, nos três primeiros blocos, igrejas, selos e trombetas, identificarmos onde Jesus está no santuário e, através disso, identificarmos os templos cronológicos proféticos do Apocalipse. Me acompanhem, por favor. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que nos lavou em seu sangue. Ok? Aqui no capítulo 1, nós estamos falando da morte de Jesus. Se nós estamos falando da morte, Jesus aqui é apresentado em qual compartimento? Vejam bem, um detalhe importante para aqueles que são mais observadores. Aqui, João relata o momento passado. Vejam bem, o presente de João está aqui, no capítulo 1, 19. Escreve as coisas que tem visto passado e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ok? E as que são é o presente de João. Olha o capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfes, diz, aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos castiçais de ouro. Ok? Então, no capítulo 2, verso 1, é o nosso presente do capítulo 1, verso 19. E as que são. Ok? Então, avancemos no raciocínio. Então, João está escrevendo aqui acerca das coisas que tem visto. Olha o capítulo 1, 18. E o que vivo e fui morto. Notem que Jesus está montando a ideia passada. Ele foi morto, mas agora ele ressuscitou. Então, nós estamos no presente de João. As que são. Ou seja, ano 31. Mas, naturalmente, Jesus morreu no ano 31 também. Então, quando nós olhamos o capítulo 1, verso 5, aquele que foi morto e em seu sangue nos lavou, Jesus é apresentado no pátio. Ok? Jesus é apresentado no pátio, no altar de sacrifícios, que representa a sua morte. Ou seja, o pátio é uma representação da terra. Esta também foi a conclusão que os mileritas chegaram. Que o pátio é uma representação da terra. Ok? Então, no capítulo 1, o transfundo é Jesus sendo apresentado na terra. Ok? Tendo em vista que João está tendo uma visão passada. É claro que mesmo no capítulo 1, no versículo 13, e no meio dos sete castiçais, João está tendo uma visão agora do santo. Alguém pode falar, Ah, Silverino, mas os sete castiçais são as sete igrejas. Claro, são as sete igrejas. Ou, pelo menos, uma representação das sete igrejas. Olhem o capítulo 4, o versículo 5, repete a mesma ideia, de sete lâmpadas. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. Então, são as sete igrejas, são os sete espíritos de Deus. E o grande conflito também diz algo interessante. O grande conflito, na página 414, diz... Olhem só que detalhe extraordinário. Os lugares santos do santuário celestial são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre. Sendo em visão concedida ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, Contemplou ele ali, sete lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. Apocalipse 4, 5 Vi um anjo tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, 3 Indicando que João estava tendo uma visão do santo. Foi permitido o profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ele ali sete lâmpadas de fogo e o altar de ouro representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso dos santuários terrestres. Ok? Então, quando a Bíblia diz aqui no capítulo 1, verso 1 no capítulo 2, verso 1 Jesus está no meio dos sete castiçais de ouro é porque Jesus está no santo diante do candelabro. Ok? Então, voltem comigo o raciocínio. Ok? Então, no capítulo 1, verso 18 Fui morto 1, verso 5 Primogênito dos mortos que em seu sangue nos lavou Jesus no pátio altar de sacrifícios. Agora vamos avançar para o santo capítulo 2, verso 1 E ao anjo da igreja que está em Éfeso Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro Ok? Jesus agora é introduzido no santo. E vejam que interessante que durante a fase das sete igrejas Jesus é apresentado diante do candelabro. Isto por quê? Porque a igreja deve ser a luz do mundo. Nós vamos perceber que diante de cada um dos blocos igrejas, selos e trombetas Jesus foi apresentado diante de um móvel que vai, de alguma maneira, relacionar-se com os elementos daquele bloco. Por exemplo, sete igrejas os sete lâmpadas o candeeiro de ouro Como disse, a igreja representa a luz do mundo Ok, então nós estamos justamente no ano 31 no capítulo 2, verso 1 Jesus dando início ao seu ministério no santo Mas em algum momento nós precisamos ver Jesus migrar do santo para o santíssimo E isso acontece quando? Tendo em mente que a primeira igreja vai do ano 31 ao ano 100 Éfeso A segunda igreja, Esmirna Esmirna, do ano 100 a 313, 323 Nós vamos ver melhor essa data quando chegarmos ao estudo da igreja de Esmirna Terceira carta, a igreja de Pérgamo 303 ao 323 a 538 Quarta carta, a igreja de Tiatira 538 a 1798 Quinta carta, a igreja de Sardes 1798 a 1833 A igreja de Filadélfia 1833 a 1844 E a sétima carta, Laodiceia 1844 até o fechamento da porta da graça vinda de Cristo Ok, então nós precisamos ver Jesus ir para o Santíssimo E isso nós vamos ver na carta A igreja de Filadélfia Vejam aí o capítulo 3 Versículo 7 e 8 E ao anjo da igreja que está em Filadélfia Escreve Isto diz o que é santo O que é verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre ninguém fecha E o que fecha ninguém abre Conheço as tuas obras Eis que diante de ti pus uma porta aberta E ninguém pode fechar Porque tendo pouca força Guardastes a minha palavra E não negastes o meu nome Ok Aqui nós temos uma porta sendo fechada E a outra sendo aberta Qual porta está sendo fechada E qual porta está sendo aberta Primeiros escritos Na página 42 Diz o seguinte Primeiros escritos Na página 42 Vi que Jesus havia fechado A porta do lugar santo E nenhum homem poderia abri-la E que ele havia aberto a porta Para o Santíssimo E que homem algum poderia fechar Apocalipse 3, 7 e 8 Grande Conflito 4, 135 Para suas anotações Também vai repetir a mesma ideia Então a porta que foi fechada É a porta do santo E a porta que foi aberta É a porta do Santíssimo Então nós descobrimos aqui Que a igreja de A igreja, perdão, de Filadélpia Marca o período em que Jesus sai do santo E vai para o Santíssimo É quando ele migra para o seu ministério A partir de 1844 Diante do mobiliário Chamado de Arca da Aliança Ok No entanto eu gostaria de ver com vocês Esta ideia de maneira bíblica também Porque você pode querer ensinar isto Para um evangélico O Espírito de Provencia é fácil Deixa claro Mas eu gostaria de ver isso com você De maneira bíblica Provar que na igreja de Filadélfia Jesus migra de local E aí você vai ter que usar Daniel 7 Como recurso também Apresentar o juiz investigativo Ok Vamos para Isaías 22 Local de onde o apóstolo João Extraiu esta linguagem Chave de Davi Isaías 22 Isaías 22 Todos estão lá Isaías 22 Só rememorando Apocalipse 3 7 Isto diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi Eu quero que vocês percebam Que aqui Em Isaías Existe um detalhe Que João não Acrescentou E talvez isso seja Para aguçar a nossa pesquisa Isaías 22 22 diz E porei a chave de Davi Mas vejam que há uma palavra acrescentada E porei a chave da casa de Davi Sobre o seu ombro Ok Vamos interpretar cada elemento desse Chave da casa de Davi Nós já sabemos que a casa de Davi tem uma chave Vamos agora saber o que é a casa de Davi Deixem aberto aí em Isaías E vamos a 2 Cronicas capítulo 8 2 Cronicas 8 Para interpretarmos o que seria a casa de Davi 2 Cronicas 8 Vamos interpretar o que é a casa de Davi Versículo 11 E Salomão fez subir a filha de Faraó Da cidade de Davi Para a casa que ele tinha edificado Porque disse Salomão Minha mulher não entrará na casa de Davi Rei de Israel Porquanto sagrados são os lugares Nos quais entrou a arca do Senhor Então nós já sabemos que a casa de Davi É onde entrou a arca do Senhor Olhem aí 1 Cronicas capítulo 15 1 Cronicas capítulo 15 1 Cronicas 15 Estamos chegando lá Versículo 29 1 Cronicas 15 1 Cronicas 29 Diz E sucedeu que Chegando a arca da aliança do Senhor A cidade de Davi Mical a filha de Saúl Olhou pela janela E vendo ele dançar Tal tal Desprezou 16 verso 1 Trouxeram pois a arca de Deus E a puseram no meio da casa de Davi Que Davi tinha armado E ofereceram ali holocaustos e sacrifícios Pacíficos perante Deus Então sabemos que A casa de Davi É nada mais nada menos do que O santuário Ok? Então esses dois textos Provam que a casa de Davi É o santuário Agora sabemos que Existe uma chave Que abre a casa de Davi Ou existe uma chave Que abre o santuário Vamos agora identificar O que seria então Esta chave Aqui diz que a chave Seria colocada no ombro Mas afinal Uma chave não é para ser colocada no bolso? Ou esta chave É um símbolo Uma enigma Vamos ver então O que seria a chave Que abre a casa de Davi Que é o santuário Capítulo 22, 22 De Isaías diz E porei a chave Da casa de Davi Sobre o seu ombro Olhem comigo Isaías 22 Antes Vamos salientar um ponto aqui Isaías 22 Verso 20 diz E será naquele dia Que chegarei ao meu servo Eliakim Filho de Iuquias Sabe o que significa o nome Eliakim? Significa Deus estabeleceu Deus estabeleceu o que? Já vou lançar a informação O juízo Ok? Agora Com esta informação em mente Vamos a Isaías Capítulo 9 Isaías 9 Isaías é um livro Altamente simbólico Isaías 9 Versículo 6 Diz assim Porque O menino Nos nasceu Um filho se nos deu E o governo Estará Sobre os seus ombros Então já sabemos Que o que vai estar Sobre os ombros Não é a chave Mas é o governo O governo está Aliado ao que? A autoridade A principado A domínio Então na verdade A chave que está Sobre o ombro de Jesus Com a qual Ele abre o santuário Não é uma chave literal É o domínio Que foi estabelecido No juízo Olhem só agora Versículo 7 Do aumento do seu governo E da paz Não haverá fim Sobre Não haverá fim Sobre O trono de Davi E no seu reino Para o firmar E o fortificar E o estabelecer Com o juízo E justiça Então vejam bem Que interessante O governo Que Cristo carrega Sobre os seus ombros Foi firmado Com o juízo Voltem a Isaías 22 Verso 21 E vestí-lo-ei Jesus Mas aqui O seu símbolo Eliakim Da túnica Extingí-lo-ei Com o teu cinto E entregarei Nas tuas mãos O domínio E será como Pai Para os moradores De Jerusalém E para a casa De Judá Então notem que Jesus Receberia Sobre os seus ombros O domínio Quando Olhem Daniel 7 Deixando aberto Aí Em Isaías 22 Daniel 7 Todos estão lá? Daniel 7 Versículo 10 É Versículo 9 E continuei olhando Até que foram postos Uns tronos E um ancião de dias Assentou sobre ele Abriram-se livros Verso 10 E etc E agora Versículo 13 E eu olhava Nas visões da noite Eis que vinha Nas nuvens do céu Um como filho do homem Em grande conflito 480 Vai dizer que isso aqui É o início do juiz Investigativo E dirigiu-se ao ancião De dias E o fizeram chegar a ele E foi lhe dado o que? Olha que maravilha O domínio E o reino Para todos sempre E aí o domínio E o seu domínio É um domínio eterno E não passará E o seu reino tal Que não será destruído Então vejam bem que Em 1844 22 de outubro Sobre os ombros de Cristo Foi colocada a chave Com a qual ele abriu O Santíssimo E fechou o santo Mostrando que ele inaugurara Ali então O ministério no Santíssimo O juiz investigativo E a Bíblia nos ensina Que esta chave É a chave Da casa de Davi A casa de Davi É o santuário E esta chave Segundo Isaías 9 Verso 6 É a autoridade que ele tem Para ministrar no Santíssimo Olhem ainda comigo Salmo 122 Verso 5 Vai lançar mais luz Sobre o que temos visto Só para fixar Só para fixar Salmo 122 Versículo 5 Diz É versículo 1 antes Salmo 122 1 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Pois ali na casa do Senhor Verso 5 Pois ali Estão os tronos do juízo Os tronos da casa de Davi Então onde está o trono Da casa de Davi É onde vai ser Executado também O juízo No Santíssimo Vejam que a Bíblia Se completa Voltem agora Isaías 22 Versículo 22 Orei A chave da casa de Davi Sobre o seu ombro Agora já sabemos Com tudo o que avaliamos Que a chave Significa autoridade Que a casa de Davi É o santuário Que a chave Representa a autoridade De Cristo De exercer juízo Pois ele recebe o domínio Verso 23 E fixá-lo Ei O domínio A autoridade De Jesus Com o prego Num lugar firme E será como um trono De honra Para a casa Do seu pai Davi Ou no sentido Já Do cumprimento Desta profecia Deus pai O ancião de Dias E nele No prego Fixado A autoridade De juízo Pendurarão Toda a honra Da casa Do seu pai A prole E os descendentes Como também Todos os vasos Menores Desde as taças Até os frascos Naquele dia Diz o senhor Quando for fixado O domínio 22 de outubro De 1844 Diz o senhor Dos exércitos Que maravilha Saber que Isaías Está escrevendo Sobre o juiz Investigativo O prego Fixado Em lugar Firme Será tirado E será cortado E a carga Que nele Estava Se desprenderá Porque o senhor O disse O juiz Investigativo Quando cada pecado Vai ser decidido E aqueles Que Alcançaram A salvação E receberam Vestes brancas Que é o seu galardão A certeza Da salvação Estes pecados Não estarão Mais sobre Cristo Por que? Porque serão Colocados Sobre Satanás E assim Avança Para o fim Do juiz Investigativo Agora Voltem Apocalipse Comigo É mistério Que vejamos Também Jesus Agora Indo Para o fim Da sua obra E isso acontece No final Da igreja De Laodiceia Então A igreja De Éfes A igreja De Filadélfia Marca O período Em que Cristo Sai do santo Para o santíssimo E quando ele está No santíssimo Diante da arca Da aliança Nós temos O período Da igreja De Laodiceia Assim Eu não vou conseguir Fechar todos os três blocos Em um só Estudo Eu vou ter que dividir Em dois Essa primeira parte Que seria O santuário No apocalipse No próximo estudo Nós vamos ver Jesus passando Pelos pátios Santo e santíssimo Também nos outros blocos Que seriam os selos E as trombetas Mas por ora Vale recapitular O que nós vimos Que a doutrina Do santuário É importante Pois Jesus Trafega Por todo o santuário No apocalipse Vimos que as sete igrejas Jesus é apresentado No pátio Depois ele é apresentado No santo A partir da igreja De Éfeso E a partir da igreja De Filadélfia Jesus é apresentado No santíssimo Onde ele conclui Então o seu ministério E nós vamos ver O fechamento Da porta da graça No final da igreja De Laodiceia Eu agradeço a todos Por ter nos acompanhado Até aqui E no nosso próximo encontro Nós vamos ver Jesus Nos três compartimentos A partir dos selos